Eu fiz esse vídeo para estrangeiros que pretendem vir ao Brasil na Copa de 2014 e em 2016 nas Olimpíadas. O primeiro problema que enfrentarão no Brasil está nos aeroportos. É muito comum os aeroportos brasileiros sofrerem com atrasos constantes. Isso quando não ocorre extravio de bagagem. E quando finalmente forem procurar um táxi, correrão o risco de ficar numa fila quilométrica esperando um tempão por um simples táxi. Isso é claro se não sofrerem um atentado terrorista em pleno voo, porque uma reportagem atrás mostrou como é fácil entrar com armas em aviões comerciais no Brasil. Também gostaria de lembrar a reportagem da revista americana Late in Trade, que consultou seus leitores para apontar qual o pior aeroporto da América Latina. Justamente está no Brasil, o aeroporto de Guarulhos. Se você tiver o azar de desembarcar nesse aeroporto, desejo sorte. Em relação à segurança, com toda certeza, alta a probabilidade de você como turista ser assaltado no Brasil. Furtos e roubos são comuns no Brasil. Não conte com a polícia, ela não está capacitada a lhe proteger desses crimes. Inclusive você pode sofrer assalto até nas praias, o famoso arrastão, onde um grupo de ladrões passam pegando tudo que vem pela frente. Se caso decidir ir para a cidade do Rio de Janeiro, cuidado com os bueiros. Eles podem explodir a qualquer momento e lhe matar. Isso se você não for atingido por uma bala perdida. Sem contar o povo brasileiro que insiste em jogar lixo nas ruas no chão. É um povo porco. Não preza pela limpeza do espaço urbano, das vias públicas, da calçada. E também não respeita a acessibilidade. Se você é um turista cadeirante, terá muita dificuldade em circular pelas cidades brasileiras. A acessibilidade é quase zero. Você como pedestre no Brasil corre sério risco de ser atropelado, já que aqui os motoristas não respeitam os pedestres. Ao contrário de países desenvolvidos. Se por acaso resolver alugar um carro, terá que enfrentar os famosos flanelinhas, que são guardadores de carros que exigem dinheiro em troca de supostamente prestarem um serviço, olharem seus carros para evitar roubos. Se você se nega a pagar, corre o risco de ter seu carro danificado. Se optar pelo transporte público, pagará caro e terá um dos piores serviços do planeta. Em São Paulo, a passagem de ônibus custa 3 reais. E se você for mulher e optar pelo metrô, cuidado. Você pode sofrer tentativa de estupro ou ser estuprada, como aconteceu recentemente. No Brasil, a lei não vale nada na prática. Ninguém respeita a lei nesse país. Lembrando que um dos bandidos mais procurados do mundo, chamado Paulo Maluf, hoje é deputado federal e ainda pretende se candidatar à prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem, 2012. Isso tudo a despeito de ser procurado pela Interpol. Ele seria preso em qualquer país do mundo, exceto o Brasil. É assim que funciona a lei no Brasil. Isso sem contar que o maior bandido do Brasil, chamado José Sarney, é presidente do Senado Federal. E o partido mais corrupto desse país está há oito anos no poder. E vai governar o país até 2014, pelo menos. Em resumo, impunidade é a regra e corrupção é a lei. Aqui no Brasil, temos quase 14 milhões de analfabetos. Se você juntar com 68% da população que é analfabeta funcional, temos 75% da população que não tem domínio de leitura, escrita e operações matemáticas básicas. Somente 25% da população brasileira pode ser considerada alfabetizada plenamente. E olhe lá, além disso temos 17 milhões de miseráveis e metade dos municípios brasileiros não tem sequer saneamento básico. Alguém pode alegar que a Copa foi realizada na África do Sul. Mas eu gosto de lembrar que a África do Sul tem uma área oito vezes menor que o Brasil e uma população praticamente quatro vezes menor. E isso sem contar os inúmeros problemas ocorridos na Copa da África do Sul. Então imagine aqui no Brasil em 2014. Também quero alertá-los de que 92% dos homicídios nesse país não são solucionados. Portanto, se você tiver o azar de morrer no Brasil, sua família não precisa ficar esperando investigação, pois não vai dar em nada. E isso porque eu moro em São Paulo, a cidade mais importante do país. Se você pensa em vir para São Paulo, prepare o seu bolso. Também é uma das cidades mais caras do mundo. E depois de tudo isso, se você ainda insiste em assistir a Copa aqui no Brasil, lhe desejo boa sorte, porque certamente você irá precisar dela. E depois de tudo isso, se você tiver o seu bolso.